Fala meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um 10 mais podcast, o podcast oficial da Fenamilio 2023. E nós estamos aqui então hoje no, que local que é esse? No quintal do Primos. Só um pouquinho, só um pouquinho. Hoje vocês estão aqui na nossa casa, aqui no nosso quintal. E aqui vai mudar um pouquinho as regras, pode ser? Como assim? Vocês já nos entrevistaram há dias atrás, né? Então hoje a gente vai inverter um pouquinho os papéis e vamos nós entrevistá-los. Vocês estão acostumados aí a falar com tanta gente, contar tanta história, ouvir tantas histórias, né? Mas acho que vale a pena a gente ouvir a história do 10 mais, a história de vocês. Pode ser? Topam? Olha aí, que legal. Fechou? Vamos ver se estamos preparados agora para isso. Então fechou. Estamos de apresentador nós três hoje. Pode ser legal o microfone. Então eu vou começar a primeira pergunta para o bendito fruto entre os homens, para a nossa representante feminina, para a Aline. E Aline, já vamos começar perguntando para ti como é que surgiu o 10 mais, esse projeto aí que a gente está tão encantado aí. Muito bem, né gente? O bendito fruto aqui foi intimado de cara, né? Mas como a gente já visita nesse quintal, a gente quer primeiro de tudo dizer que está maravilhoso estar aqui com vocês. Bom, essa é uma curiosidade, eu acho, do público em geral, né? E o 10 mais, na verdade, ele surge, é um projeto idealizado pelo William, né? Ele surge a partir de um livro, de um autor, Napoleon Hill, e inicialmente como um grupo de estudo, né? Para dividir, assim, o entendimento, o que vem a partir do livro dele. E quando isso estava acontecendo, o pessoal que já estava no grupo começou a filmar um pouquinho dos encontros. E aí o pessoal começou a pedir, tá, mas aonde que está passando, né? Aonde que está passando o podcast de vocês? Aonde que está acontecendo? Então, na verdade, a primeira vertente do grupo, que é o podcast, ele surge por um apelo do público, né? Os conhecidos, os amigos, o público, questionando onde era possível ver na íntegra esses encontros. Então, vem aí a primeira fase, ou a primeira área de atuação do grupo, que é o podcast. Olha que legal, eu não sabia, eu tinha a mínima ideia dessa, que começou num grupo de estudo, baseado em Napoleon Hill, e aí começaram a gravar e surgiu o podcast ao natural, né? Que legal. Exatamente, então a gente se juntava, então, para ser um grupo de apoio também, né? Para a gente poder juntar as habilidades, né? Então, cada um tem o seu ponto forte e as suas deficiências em outras áreas, que é super normal do dia a dia, nós não somos bons em tudo, né? Então, o que a gente tem, as nossas deficiências, o outro pode nos dar esse apoio. E aí, como são, eu sempre falo isso, né? Como são pessoas para frente, né? E aí, como são pessoas dispostas, basicamente com o espírito empreendedor, começa a surgir ideias e negócios. E a gente, num primeiro momento, né? Gostaria que o Bruno e o João também falassem sobre isso. A gente começou a gravar os nossos encontros, alguns takes, e foi isso realmente que a Aline comentou aqui para vocês. Nosso primeiro encontro aconteceu ainda com uma outra formação dos 10+, né? E a gente, como vocês bem falaram, a Aline reforçou aqui do grupo de estudos. E a gente começou a gravar stories para passar no Instagram com alguns insights daquilo que a gente tinha nas nossas reuniões, né? Seja a passagem de um livro, seja o pensamento de alguém que tinha naquela reunião ali. E esses insights iam como forma de conteúdo para o Instagram e o pessoal achava que isso aí era um podcast. Então, a partir daí, foram surgindo esses novos negócios, que se transformou no podcast, logo mais teve o 10+, eventos. Fizemos um único evento, né? Que aconteceu no mês da mulher. E a gente fez, que era o protagonismo feminino, lá no Hotel Vilas, e foi um sucesso. Então, já estreamos também o 10+, eventos, né, Joãozinho? Então, foi um sucesso, o Joãozinho estava lá também. Pode contar um pouquinho como é que foi isso aí? Com certeza, Bruno. Acho que, para começar a minha fala nessa conversa diferente para nós, né? Vou começar agradecendo a vocês pela oportunidade, por estar aqui. Agradecendo a cada um das pessoas que nos acompanha, que incentiva o nosso trabalho. Porque falar do começo do nosso projeto é falar de pessoas que olharam para a gente, entenderam que a gente tinha algo para oferecer, entenderam que a gente queria, de fato, mobilizar as pessoas. E, através da internet, através dos nossos conteúdos, através das ideias que fomos desenvolvendo, chegar a outras pessoas e somar, né? É muito importante falar nisso. Por que 10+, somos 10 pessoas que somam, cada um com as suas características, cada um com as suas atividades, com os seus conhecimentos, e somamos, então, a nossa energia e montamos, então, criamos essa sinergia com o intuito de levar para as outras pessoas, né? E levar para pessoas como vocês, que aceitaram os nossos convites, que foram parceiros desde o princípio, né? Que aceitaram a nossa ideia, estiveram aí incentivando o nosso projeto, né? E também falar que, provavelmente, do iFood, que está aqui conosco, que é um desse novo estágio do nosso projeto, também é um grande apoiador. E a gente tem que sempre agradecer, eu acho que é muito importante. Como foi pelo evento, como foi pelo início do podcast, hoje a gente já está em um outro momento, né? A nossa primeira feira. O maior desafio, acredito, do grupo até hoje, porque, bom, para vocês também está sendo uma loucura, né? Mas é um privilégio estar em uma feira desse tamanho, dessa proporção, com essa organização, com essas iniciativas, né? E vendo a comunidade abraçando a ideia, abraçando a feira, prestigiando os serviços de empresas daqui e prestigiando o trabalho do Grupo 10+. Então, assim, faço o convite aqui para que todos acompanhem, depois desse episódio, os outros episódios que a gente gravou aqui dentro, que, com certeza, vai acrescentar muito na tua vida aí. E tu vai conhecer um pouquinho mais a feira, conhecer um pouquinho mais o quintal, né? Um pouquinho mais de todas as iniciativas que aqui aconteceram. Mas, Graziano, como quem comanda isso aqui é o Primos, eu quero devolver a bola para vocês, tá? Fiquem à vontade para nos perguntar. Falo por mim aqui, que estou à disposição para responder qualquer pergunta. Bacana. Obrigado, João. Bom, uma das coisas que eu escutei aqui nas palavras de vocês foi o espírito empreendedor. O empreendedorismo que é, inclusive, eu acho que um dos principais temas aqui que nos unem e que nos fazem acreditar nos próximos desafios, nos próximos projetos, que eu sei que tem muitos do 10 Mais daqui para frente, é só o começo, né? Então, eu queria que vocês destacassem um pouquinho, começando aqui pelo William, que eu sei que tem uma parceria aqui de dar show e eu vejo que o 10 Mais Podcast, eu acho que tem muito isso, né? Eu lembro que quando eu puxei o celular a primeira vez e vi no Instagram podcast em Santo Ângelo, já tiveram outras iniciativas, mas como essa aqui, isso aqui é um show, né? Que todo mundo tem acesso de uma maneira muito fácil. Então, eu queria que cada um de vocês colocasse um pouquinho o que é sobre empreendedorismo, como é que é a vida de vocês, se foi isso também que uniu, foi uma das principais características que uniu vocês nesse projeto, como é que é o profissional de cada um de vocês, o que fez vocês chegarem até aqui e como é que vocês fazem a gestão do tempo de vocês, porque eu imagino que cada um tem a sua principal atividade, né? Mas tem que combinar isso, conciliar isso nesse grande projeto que está encantando todo mundo. É um grande desafio, né? Nosso desafio está sendo cada vez maior, fazer essa gestão do nosso tempo, porque o grupo realmente está tomando uma proporção muito maior do que nós mesmos imaginávamos, né? Nós não tínhamos noção de que isso ia acontecer tão rápido e nós só temos a agradecer tudo isso, agradecer vocês, agradecer todos os parceiros, patrocinadores, apoiadores, pessoas que acreditam, que nos seguem no Instagram. Então, cada uma das pessoas que seguiram é porque se identificaram de alguma forma e nós temos muito a agradecer. A gente se sente, cara, acho que está me arrepiado falando nisso, porque é uma ideia que começou no sábado, agora vai fazer 10 meses. Então, é muito recente, né? Muito recente. Então, a questão do empreendedorismo, eu acho que é tipo aquele vírus, né? Que quando você toca, jamais sai da tua pele. Eu acho que isso independe de tu ter uma carteira assinada ou não. O empreendedorismo, eu acho que tu tendo aquela veia, tu consegue pensar como protagonista, tu consegue fazer um trabalho over delivery, em qualquer área que tu esteja, né? Tendo esse espírito de liderança, espírito de empreendedorismo. Deixo para o Bruno completar essa parte, que ele também tem algo bem bacana para trazer para nós. É, acho que vocês questionaram essa questão da nossa vida profissional além do 10+. O William, quando pensou o grupo e fez o convite para os primeiros nove outros integrantes, ele pensou muito nessa situação de colocar pessoas de diversos setores, né? Para talvez as ideias fluírem de maneira complexa, né? E não ser muito quadrado. Então, eu e o William temos de longa data já uma parceria. Em 2009, nós formamos a dupla Bruno e William. Tocamos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então, chegamos nos maiores palcos do Rio Grande do Sul. Abrimos feiras, shows enormes. Então, a gente tem essa questão do palco, da comunicação já, né? E a gente tem esse entrosamento aí que já vem. E nós voltamos agora, depois da pandemia, a fazer alguns eventos cantando juntos para relembrar o tempo passado, né? E eu, além da música, que foram 15 anos profissionalmente, tenho um escritório de advocacia. Mas sempre empreendi em tudo onde eu estava, sempre na música ou na advocacia, eu sempre tentei empreender em outros setores, né? Que as pessoas acham, ah, empreender é abrir uma empresa. Não, às vezes empreender é o teu modo de vida, de filosofia, a forma como tu trabalha. E na advocacia tem muito isso, né? Eu tenho três pós-graduações, sou especialista em direito de família, sucessões e agronegócio, direito civil e processo civil. Tenho... Sou mediador familiar dentro do fórum. Atuei em Porto Alegre, na comarca de Porto Alegre, atuo em Santo Ângelo. E agora, com 10 mais, abri os meus horizontes também para pensar mais possibilidades dentro daquilo que eu acredito como filosofia de vida, porque todos nós compartilhamos as mesmas filosofias, princípios e valores. E a escolha que a gente estava falando dos parceiros, que o Joãozinho disse, a escolha dos nossos parceiros tem muito a ver com a nossa filosofia de vida, a forma da gente pensar. Então, os nossos parceiros não é quem bate a nossa porta e quer ajudar ou quer entrar. Os nossos parceiros são selecionados. Então, se o Primos está junto, se o iFood está junto e outros parceiros estão juntos, é porque tem os mesmos princípios e valores nossos. A gente acredita também como empresa. A gente já recusou patrocínio. Então, assim, quem está conosco é porque a gente acredita e está dentro de todo esse nosso universo da forma de pensar a vida e como levar... como encaminhar como profissional. Enfim, acho que o empreendedor está... Acho que um pouquinho de cada um do Desmais que faz a gente... A gente transformou um grupo de estudos em uma empresa. Então, para vocês terem ideia, é isso. Eu acho importante colocar que nós temos várias coisas que nos unem, que nos deixam com esse vínculo forte. E várias. A questão da inovação, a questão da comunicação, dessa paixão por comunicar, por colocar de uma forma fácil e acessível para o público um conteúdo de relevância. E o empreendedorismo é uma deles. Cada um de nós tem uma área de atuação. O jurídico aqui é forte, não é, Bruno? É forte. A gente incomoda bastante. A gente, na verdade, estou aqui defendendo um pouco da área, mas realmente a maior área, em termos de número de participantes do grupo, é o jurídico. Eu sou doutora em Direito, professora universitária e advogada. Inclusive, eu vou aproveitar para mandar um beijo, porque uma das minhas super parceiras está aqui, que é a Vanessa, aguardando ansiosa pelo show do marido, do Sherlock e do Silvio. Então, cada um de nós já traz o empreendedorismo na veia, mas exerce-se de um modo distinto. E no grupo, a gente consegue trazer o que cada um vem adquirindo de experiência, alguns com mais tempo, menos tempo, alguns lidando diretamente mais com o público, outros em áreas específicas. Então, acaba que nós temos o objetivo de somar na vida das pessoas, mas no próprio grupo a gente faz isso. A gente troca muito e vai somando um com o outro. Eu, inicialmente, como entrei, por exemplo, eu jamais pensei, eu sou filha de dois comerciantes, mas jamais pensei que eu fosse conhecer um bolicheiro raiz que me traz coisas incríveis de experiência, que é o nosso parceiro João. Então, agora vou passar a bola para ele contar um pouquinho da experiência e do viés dele que tanto acrescenta no grupo. Olha só, depois dessa apresentação fica até difícil falar, né? Levantou a bola para mim fazer aquele golaço na gaveta, né? É isso aí, João. Por isso que ela é número 10, né? Por isso que é número 10. Bom, pessoal... Acho que é o melhor vendedor aí da cidade. Com certeza, gente. Falando em empreendedorismo e falando sobre estar dentro do grupo e se sentir pertencente e entender como está aqui, né? Eu venho de uma família aí que não sabe fazer outra coisa não sabe fazer negócio. Eu me criei no meio, vendo meu vô e ali, a família sempre negociando em diversas áreas. E foi super natural para mim quando veio a oportunidade de começar a empreender, né? Foi um desafio, é claro, como para todo mundo que inicia nessa área. Mas foi muito natural porque, como muito se falou, né? Nas nossas conversas aí em outros momentos, em outras ocasiões, essa linguagem é muito natural porque vem de dentro, né? Ela é de dentro para fora. Então, aqui eu acredito muito e quando entrei no grupo nós tivemos um grande desafio. Primeiro foi se vender, né? Vender o nosso projeto e se vender como projeto. E eu sempre falei e defendo essa bandeira porque eu acredito que gente sincera, pessoa sincera se conecta com pessoa sincera. Então, assim, se tu for em algum lugar onde eu estiver e nós conversarmos, pode ter certeza que tem um cara transparente aqui que vai conversar contigo. E eu acho que isso que gera essa conexão com as pessoas, né? Então, eu sou bulicheiro como a Aline me apresentou. Eu tenho nove anos aí, quase nove anos completados empreendendo aqui em Santo Ângelo que foi uma cidade que abraçou as minhas ideias, abraçou as minhas iniciativas. Agora temos o Pão de Águia do Dom Chico aí que também está levando ao lar de cada um dos nossos clientes aí toda a tradição e a qualidade da nossa família. E também, né, contar para vocês essa parte do Grupo 10+, porque aqui dentro eu também estou empreendendo, né? Então, juntou tudo isso, a gente trouxe tudo que a gente tem de melhor para dentro do grupo, né? Enquanto vocês trazem em relação a gestão de tempo, a projeção de novos desafios, a gente vai com o coração aberto para entregar o máximo que a gente tem e o melhor, é claro, que de forma organizada, né? Nós temos uma grande mente aqui por trás dos bastidores que vai gerindo tudo isso, né? Para que a gente daqui a pouco... Eu sou bulicheiro, cara, nunca entrevistei ninguém na vida, né? Agora eu estou entrevistando em podcast, agora eu acabei de sair do pavilhão da agricultura familiar e estava conversando com o pessoal lá, né? Então, é justamente isso, é essa entrega, né? Que a gente tem em trazer o nosso melhor como pessoa, como profissional, como ser humano para somar com as iniciativas do grupo e somar com as pessoas, né? Então, eu quero mandar um abraço, já é especial, já fiz um merchan do meu trabalho, mas mandar um abraço à minha família, né? Que trabalha comigo e que me deu todo o suporte para estar aqui conversando com vocês, que tocou a empresa, que está fazendo as coisas fluírem sem eu estar lá dentro. Meu, muito obrigado, com certeza foi muito positivo para mim ter deixado os negócios nas mãos de vocês, porque cada um se desenvolveu em novas áreas e assumiu novas responsabilidades, né? Então, está aí também um desafio do empreendedorismo que a gente conversou no nosso episódio, que é formar pessoas, envolver pessoas, né? E estar vendo o negócio seguir sem tu estar lá dentro dá muito orgulho para quem está à frente de uma empresa. Legal, legal, pessoal. Acho que é muito bom escutar um pouquinho de vocês, o pouco tempo que vocês têm e aonde estão chegando, né? Eu acho que o potencial de com certeza voar longe. E dentro disso, a gente gostaria de ouvir também planos para o futuro, né? Qual que é a missão do 10+, aonde querem chegar, quais os projetos, próximos projetos aí para Santo Ângelo, região, Estado, Brasil. Gostaríamos de ouvir um pouquinho aí. Mundo, né? Mundo. A gente está na internet, então a gente pode dizer que está ao alcance do mundo, né? Então, nós começamos de uma forma despretensiosa, não saberíamos que aconteceria as coisas que aconteceram agora tão rápido, mas a visão sempre está para frente, né? Sempre está para frente e eu tenho que me policiar às vezes para me concentrar mais, para botar os pés no chão. Eu acho que a equipe tem me ajudado muito nisso, né? Contribuído bastante para a gente poder ter uma mente somada, né? A gente tem uma direção em comum. Não tanto acelerada para a gente não acabar se perdendo nos princípios, nem tão freada para que a gente não saia do lugar, mas que a gente encontre o meio termo, que a gente encontre uma sinergia de trabalho. E já fazendo também um ponto com o que a Aline falou no começo, a questão do livro é bem importante, a questão de eu já ter quebrado outros negócios, quantas vezes já quebrei a cara e já comecei do zero, muitas vezes do menos, né? Nem do zero, né? Então, já tive várias profissões e cada uma delas me trouxe, assim, uma lição para conseguir agregar no grupo. Isso é bem importante falar também, que soma com as experiências de cada um deles. A presença de cada um aqui comigo é porque cada um tem uma identificação no mínimo comigo, na questão de personalidade, na questão de preferências, de habilidades, né? Então, cada um tem uma identificação comigo. Não é por grau de amizade apenas. Então, o Bruno eu conheço há 15 anos, talvez. A Aline eu conhecia, sei lá, duas semanas antes de entrar no grupo. O João, dois anos antes. Então, é muito relativo isso. É muito questão da energia, da conexão entre pessoas. Mas, não fugindo da tua pergunta, a questão da visão de futuro, nós criamos um grupo de comunicação e desenvolvimento, né? Então, hoje é um CNPJ, nós temos um termo de conduta que rege a postura entre nós do grupo, questão de respeito, questão do que pode e o que não fazer, nossos direitos e deveres. E também um estatuto que demonstra as finalidades do grupo, né? E como que são tomadas as decisões. Esse estatuto, então, ele prevê que a gente precisa estar em melhoria constante. E que a gente tem um norte que é votação, a entrada do novo membro tem que ser por votação unânime. Enfim, são vários detalhes que a gente colocou em estatuto, deixou isso bem formatado para que a gente não se perca. Para que quando vê, sei lá, eu me perca ver contra as minhas ideias mesmo, né? Quando vê, a gente não pode confiar nem em si mesmo, exatamente, porque nós temos vários momentos, né? De abala emocional, físico, mental, e a gente não sabe, a gente não confia nos nossos impulsos. Então, acho que quanto mais estruturado a gente tiver nesse sentido com outras pessoas que pensem da mesma forma e tudo no papel também, é muito difícil a gente acabar se perdendo. Tem os baques, tem, às vezes, os conflitos, isso sempre vai acontecer, mas o objetivo tem que ser para frente. Então, hoje nós temos duas áreas, basicamente, que é o 10 Mais Podcast, 10 Mais Eventos, e aí agora para frente vai começar outras spin-offs dentro desse grupo empresarial, né? Mentorias, treinamentos, e aí tem outras que vão surgir que ainda é segredo, mas basicamente esse é o norte que a gente vai trilhar daqui para frente. Maravilha, eu tenho uma curiosidade, porque assim, vocês se juntaram por sinergia, assim como nós nos juntamos por sinergia, com o mesmo propósito, um projeto em comum, mas em que momento que, ou desde o início, em que momento assim que foi aquela virada de chave de dizer, cara, isso aqui é um business, isso aqui é um negócio, isso aqui é uma empresa, em que momento que foi meio ao natural, surgiu de alguém, em que momento que vocês resolveram transformar o grupo 10 Mais na empresa 10 Mais, no business, a gente vê aí exemplos como o Flow, que eu acho que o maior do Brasil, provavelmente, né? E a gente percebe que o que vocês estão fazendo honestamente não deixa a desejar em nada, né? Porque é uma estrutura tão boa quanto, vocês até vão para, não estão sempre no mesmo local, né? Somos até mais bonitos que eles, né? É, o Flow nunca teve num quintal bonito como esse, né? Vamos combinar. Mas assim, em que momento foi a... Eles não tem um costelão fogo de chão sendo assim no episódio, nunca, isso eu nunca vi. Mas em que momento que vocês perceberam que isso é um business, né? Eu vejo muito no 10 Mais a modernidade líquida que fala o Balma, né? A gente vai se adaptando, a gente não tem forma, a gente vai indo como vai, a feira aqui para nós foi um desafio gigante já para começo de conversa, porque em 10 meses saí do 10 Mais Podcast, 10 Mais Eventos e está na feira e a feira a gente entrou como um podcast, o podcast ele é, normalmente ele é visto como uma mesa, microfones na mesa, volta da mesa conversando. Vocês vão ver no nosso perfil oficial do grupo, no canal oficial do grupo 10 Mais no YouTube, bem como no da feira da Fena Milho, que nós temos ali, hoje já temos 13 episódios lá e 16 episódios já lançados e vão lançar mais. E a gente está fazendo corre na feira, com câmera na rua, um segurando a luz, entrevistando público na rua, então a gente virou quase que uma televisão, streaming. Hoje aqui, esse cenário, por exemplo, montado aqui, está dando pau no JA do Jornal do Almoço, vamos combinar, brincadeira. Mas a gente vê que a gente está se adaptando e evoluindo conforme corre o barco. Só que o que acontece? Como é que, como tu me perguntou, como é que iniciou o business? A gente viu que demandou muito tempo, começou por aí, tempo, tempo custa, e a gente desde o início teve um princípio e uma ideia de não tirar dinheiro do bolso para começar a fluir a coisa do 10 Mais. Então a gente teve que já contar com parceiros, para contar com parceiros, tu acaba virando, vendendo publicidade. Foi assim a forma, todo podcast começa vendendo publicidade. Quando tu vende um serviço como o nosso, já é um business. E os integrantes aqui também, a gente já está construindo para o futuro também uma forma de rentabilizar, porque a gente está doando tempo para o 10 Mais. Então aí começa a fluir o business. Então quando saiu dos conteúdos da internet, passou para um podcast, aí a gente viu que tem rentabilidade e precisa remunerar e precisa a roda começar a girar a partir do podcast. Então no podcast a gente viu uma oportunidade de business, trabalhando com publicidade, com os parceiros, enfim, e gerando para a sociedade através dessa nossa rentabilidade, gerar para a sociedade conteúdos, que isso daí não foge do nosso princípio, que é conteúdos relevantes para desenvolvimento pessoal e profissional de quem nos assiste. E aqui na feira não é diferente. A gente vai no agricultor, a gente vai no produtor ali que está vendendo a sua comida, enfim, os seus produtos nos pavilhões. A gente foi em quem vende lá nos tickets lá no parque, no parquinho. Então assim, a gente está indo para mostrar o trabalho das pessoas e incentivar de alguma forma também mostrando histórias bonitas, como a gente já mostrou de vocês, de quem dá certo, de quem começa pequeno, com uma ideia, cresce, enfim, a gente está mostrando para o público isso e isso é uma forma de business também para nós, pela rentabilidade que dá. Bom, beleza, eu vou aproveitar e usar um pouquinho do que eu aprendi com o João nesses últimos podcasts aqui, que é seu vendedor. E eu gostaria de exaltar aqui um dos parceiros nossos de Quintal, que é o Frigorífico Calegaro. Então nós recebemos esse grande convite para algo inovador e fazer algo totalmente diferente daquilo que já tinha sido proposto em uma feira. Então a gente resolveu idealizar o Quintal Primos Campo Nobre. Então eu gostaria de exaltar aqui o nosso parceiro, o Frigorífico Calegaro, na figura da Ana Rita também, que o pessoal do Calegaro sempre nos atende com excelência e qualidade. mas isso eu aprendi contigo recentemente, João. Tem apoiadores importantes, não podemos deixar de falar do Alfood, do Pão de Alho São Bento, do Sindicato Rural Farsul, que nos presenteou esse espaço aqui. E aí a gente viu esse campo aqui, cara, dá para fazer coisa aqui. Aí começamos a montar a ideia do Quintal. E o que eu queria, já aproveitando essa temática de fenamilho, de feira, e a grande oportunidade que nós, todos que estamos aqui, batendo esse papo agora, estamos tendo, inclusive percebendo essa mesma dinâmica de inovar, de tentar fazer, levar ao público ou até mesmo para que sirva de desenvolvimento para nós, e através desse desenvolvimento contar essa história para que outros grupos, outras pessoas e profissionais também se desenvolvam, é que a gente busca fazer sempre algo fora da curva, e eu acho que comentei isso inclusive no último podcast que nós participamos, que Santo Ângelo, acho que a região tem se movimentado, está aí o Grupo 10+, o próprio Primos, que estamos completando pouco mais de seis anos de empresa, então a feira, a Fenamilho é este momento de mostrar a que nós viemos, uma vitrine, uma grande vitrine, e eu lembro também em um dos podcasts do Grupo 10+, que acho que um dos primeiros podcasts que eu particularmente tive a oportunidade de olhar um pouquinho, que foi justamente sobre as últimas Fenamilhos, inclusive acho que teve uma conexão com a Fena Soja também, e aí depois de todo esse tempo estamos aqui agora realizando de fato, fazendo isso acontecer e sair do papel, então gostaria só, William, enfim, o grupo aqui, falar um pouquinho como que foi aquele podcast, daquele bate-papo, o que que vocês trouxeram e estão de fato colocando em prática aqui na feira, óbvio que como o Bruno mesmo falou, a gente é um desafio diário, então as coisas vão se transformando muito rapidamente com uma dinâmica que nós muitas vezes precisamos controlar para não atropelar as coisas, mas vamos fazer um pouquinho dessa conexão, dessa relação à expertise que nós inclusive presenciamos e ouvimos e acompanhamos da própria Fena Soja e que agora a gente está conseguindo pôr em prática aqui na Fena Milho e eu gostaria de trazer um pouquinho esse debate aqui. Show, maravilha. Obrigado pela tua pergunta, acho que isso é bem importante das pessoas saberem também. A Fena Soja com certeza é uma referência hoje em feira no estado, no sul do Brasil a gente pode dizer. E aí nos últimos anos, então, eu trabalhei nas últimas três edições da Fena Milho com a GDO Produções, fazendo produção financeira dos shows, depois produção executiva, enfim, e havia recebendo vários feedbacks das pessoas, falando mal da feira, a Fena Milho não tem shows bons, a Santo Ângelo está em decadência, então, são coisas que a gente sempre ouvia falar nos últimos anos, Santo Ângelo é uma cidade de aposentados, concursado público, aqui não tem futuro, o sonho que eu tenho para o meu filho é que ele se forme, passe no concurso e vá embora da cidade. E não tem nada contra passar no concurso, é muito louvável também essa carreira, essa profissão, mas esse senso comum que havia sido criado era uma coisa que realmente me incomodava bastante nesse sentido. E como surgiu toda a questão do podcast, eu acabo pendendo para o meu lado essas ideias de negócio porque eu puxo a frente deles, e a gente está aqui na feira também por causa disso, mas isso me incomodava já lá atrás, porque, cara, como assim a Fena Soja é melhor que a Fena Milho? Por quê? Então por causa dos shows? Bom, mas será que é só de shows que se vive uma feira? Então são tantos fatores por trás disso tudo que fazem uma feira acontecer. E nesse primeiro episódio a gente, na verdade o primeiro foi dia 21 de setembro que a gente fez um piloto, que o Bruno e a Fábio conversaram comigo só para a gente entender sobre o 10+. Mas o primeiro aberto, então com entrevistas foi com a Elisa Dalauba, com o Dário Germano e com o Voese. Então o Voese representando a presidência da Fena Milho, o Dário, a Fena Soja 2024 e o Dalauba, a Fena Soja 2022. Então a gente fez esses paralelos. Bom, qual que é a diferença entre as feiras, o porquê que a Fena Soja é considerada melhor que a Fena Milho, porquê que a Fena Milho é considerada melhor que a Fena Soja e a gente descobriu que lá em Santa Rosa eles falam que a Fena Milho é melhor. Então é uma questão de opinião popular. Não é ciência. É sempre mais verdinha, né? É. Desculpa te cortar, mas eu acho que é importante pegar o fio da meada porque é o momento da gente poder falar algumas verdades que às vezes não são ditas, né? Ou que não são ditas assim num podcast ou tem algumas... alguns conceitos ou alguns pré-conceitos que são repetidos, repetidos a ponto que as pessoas acabam acreditando, né? Como esse que Santo Ângelo está em decadência, que Santo Ângelo parou no tempo. Putz, cara, vamos... Puxa aí 10 anos pra trás ou menos, puxa 5 anos pra cá. Quanta empresa abriu em Santo Ângelo, quanta coisa aconteceu. Putz, a cidade é pujante, a cidade tem uma noite, acho que é uma das noites mais pujantes da região é aqui. É uma cidade que tem 3 universidades, 4 universidades. É uma cidade que transpira educação, é uma cidade que tem toda uma infra de poder executivo, poder... Como é que se diz? Todos os... Todos os... O... 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 Toda essa infra regional, né? Na verdade, os 3 poderes que estruturam todo o Estado, né? Isso. Isso não é ruim. Às vezes se cria uma ideia que é ruim. Não é ruim. A gente tem toda uma infra que é um aeroporto que nos propiciou ir pra São Paulo esses dias atrás uma passagem super barata que era difícil ir. Então, assim, pô, Santo Ângelo tá voando, cara. Então, assim, quem tá nos assistindo, Santo Ângelo tá voando. Tá voando. É verdade. E a outra coisa que eu queria quebrar aproveitar essa coisa Fenassoja versus Fenamilho e Juí versus Santa Rosa Tia, isso não existe. Nós admiramos Santa Rosa e eu conheço muita gente de Santa Rosa e eles nos admiram e Juí é a mesma coisa a gente tem tem que começar e eu acho que parte de nós, né? De quebrar essa coisa de que existe uma cidade que tem que puxar mais do que a outra rivalidade, né? da Rosa exploda de investimento de indústria porque vai respingar pra nós aqui também que o aeroporto tenha voo pra todas as capitais do Brasil que Juí continue crescendo do jeito que tá crescendo porque é só assim que a região toda nossa aqui vai sair do ponto A pro ponto B. Eu acho que de fato houve um tempo que nós tínhamos uma visão de que as coisas estavam mais paradas mas de repente nem estavam paradas nos vendiam essa ideia mas de certa forma também nos incomodou, né? Eu acho que todo empreendedor aqui da região toda se incomoda quando pisa no nosso calo e diz pô, a região não funciona e a região nossa toda esse hashtag o interior vem forte, né? Vem cada vez mais forte mesmo, né? Então eu acho importante cortei tua fala mas pra fazer esse parênteses que Santo Ângelo tá crescendo e tá crescendo muito e tá tendo muito projeto Primos é um caso 10 mais é um caso mas tem outros tantos, né? Aeroporto, enfim educação como eu falei o turismo tá ganhando mais força porque a logística agora permite e Santa Rosa e Ijuí não existe rivalidade a gente ama Santa Rosa ama Ijuí temos clientes de lá pra cá nós vamos pra lá consumir também então a gente tem que tornar essa região como outras regiões do Brasil que se fortaleceram e quando a gente conversa com as confrarias de Santa Rosa quando eu fui vice-presidente da agência de desenvolvimento daqui a primeira coisa que a gente fez foi chamar o presidente e o vice da agência de desenvolvimento de Santa Rosa era o Felipe Diesel na época pra sentar junto e conversar e eles nos enxergam com um gramado mais verde também e a gente trocou muita ideia e tal então é a Agir que saiu também de reuniões assim temos uma agência de desenvolvimento que não existia um abraço pra Agir pra todos os integrantes o Júnior que é o nosso atual presidente então assim são muitos movimentos acontecendo aqui lá em Juiz então eu acho que é importante nós quebrar essas barreiras né derrubar esse muro de uma vez que Santo Anjo não parou no tempo pelo contrário tá crescendo demais e a região toda ela tá conversando e tá convergindo fazer um parênteses só na tua fala das vezes da frase repetida que se torna uma verdade né em relação ao ponto negativo de Santo Anjo nós do 10 Mais tivemos esse intuito de trazer também entrevistados de Santo Ângelo pessoas que cresceram com a empresa aqui pra mostrar pras pessoas que aqui também tem produtividade que aqui também tem crescimento porque uma das nossas primeiras ideias era mostrar as coisas boas de Santo Ângelo mostrar as coisas boas que acontecem aqui inclusive crescer aqui como grupo 10 Mais e talvez expandir pra fora né mas começar aqui e mostrar que aqui também tem crescimento né e uma das respostas foi que a gente começou a falar das feiras e essa feira aí eu não sei mas eu sinto uma energia diferente dessa feira ela tá maravilhosa tá muito bem organizada né os shows melhoraram bastante também a questão de organização né isso deve muito às pessoas que estão responsáveis por isso né então assim a gente começou a falar bem as pessoas começaram a falar bem as influencers também da feira já começaram a falar bem antes da feira e eu não sei mas as coisas começaram a acontecer de uma forma positiva né então casa muito bem com tudo isso da repetição isso é um reflexo então um pouquinho nosso né agir os empresários comerciantes o público que tá lá varrendo sua calçada que comenta com o vizinho então isso é até uma fala do Elias da Lauba né então se você quer mudar a sua cidade não precisa começar lá se candidatando a prefeito vereador cara muda ali no teu bairro muda na tua casa na tua empresa né então as coisas começam a fluir e a gente falando essa semana né João com um cara muito influente aqui do iFood que é o Luciano vocês muito bem conhecem vocês que nos fizeram esse meio de campo com ele e ele comentando que o maior volume de São Paulo pra baixo que é a área que ele atua o terceiro maior volume é em Santo Ângelo do iFood então isso é uma coisa incrível penso o iFood uma marca que é a maior da América Latina com atuação só no Brasil e falar que Santo Ângelo é a terceira maior em volume nos últimos períodos ali não sei exatamente mas depois a gente vai até conferir com ele assim os dados exatos mas é uma coisa incrível pra nossa cidade a gente não enxerga então Santo Ângelo passou a ser o centro novamente da noite as pessoas vem de Juiz pra Santo Ângelo vem de Santa Rosa pra Santo Ângelo vem de São Luís pra Santo Ângelo então Santo Ângelo geograficamente é muito abençoada né então é só a gente fazer acontecer que as coisas vão começar a fluir vão começar a dar certo eu acho que vocês trouxeram alguns pontos né que vale a gente ressaltar enquanto grupo enquanto grupo nos perguntam nos perguntaram muito e essas perguntas sempre vem bah mas vocês resolveram ficar em Santo Ângelo né e isso é uma característica que também acabou nos unindo né porque todos nós temos e não é bairrismo né porque não é isso não é esse sentimento né na verdade a gente tem o carinho o respeito e a certeza que a gente escolheu estar aqui e quando eu digo escolheu escolheu né todos nós tivemos oportunidades de estar em outros lugares de viver em outros lugares mas a gente sempre acreditou em Santo Ângelo né todos nós enfrentamos isso em algum momento eu lembro que um dia a gente conversou né eu quando fui escolher por exemplo a minha graduação as pessoas diziam ah mas por que tu vai fazer em Santo Ângelo né eu disse gente mas tem o curso de direito aqui eu tenho na época tinham três universidades por que que eu preciso ir pra fora se eu tenho coisas de qualidade aqui acessível e as pessoas né torcem o nariz então assim eu acho que é importante colocar isso né porque quando a gente tá aqui na frente das câmeras a gente acaba colocando algumas coisas que outras pessoas não podem colocar né não podem falar a gente acaba muitas vezes sendo modelo então assim a nossa ideia não é ser modelo mas é realmente somar na vida das pessoas com ideias então se a gente puder aí também deixar né uma ideia para as pessoas pensarem é aprender a crescer no desconforto quando a gente nos trazem essas falas prontas né Santo Ângelo é cidade de aposentado né ah não vale investir em Santo Ângelo a gente tem que sair um pouco da caixa e começar a olhar coisas diferentes e pensar de formas diferentes e escolher bons parceiros foi isso que o Primos fez foi isso que o 10 Mais tem feito e é por isso que nós somos parceiros também e acima de tudo acreditar né porque o potencial está na pessoa está nas pessoas e não nos lugares a gente pode crescer aqui a gente pode crescer em qualquer lugar do mundo que a gente decidir né então a gente tem que focar em buscar como né fazer esse planejamento acreditar então todos nós acreditamos em Santo Ângelo e isso é uma das coisas que a gente veio para mostrar o quanto a gente tem aqui coisas de qualidade né o quanto a gente tem uma boa estrutura né então eu acho que vale a pena deixar isso também para o pessoal e quando a gente se abraça a gente cresce junto né a gente já fez negócios entre parceiros nossos né então teve dois patrocinadores nossos que fizeram negócios entre eles através de nós então é para mostrar que quando tem uma corrente quando a gente se abraça todo mundo cresce junto então talvez é isso que nos últimos tempos estava faltando que agora a gente começa a enxergar de alguma forma fazer isso e se mais pessoas fizeram isso e se puxar na frente para ter essa parceria de mais empresas juntos mais pessoas acho que tudo vai para frente né todo mundo com certeza com certeza bom o calor do nosso fogo de chão aqui está está aumentando o costelão já está se encaminhando para ficar saboroso como sempre vou esperar aqui para ver se consigo provar aquele costelão vai ser concorrido estamos defumados aqui já mas pessoal eu gostaria até para ser também não só justo mas assim eu gostaria só de pedir para vocês destacarem e falarem um pouquinho do grupo que não está aqui hoje presente né falar um pouquinho do grupo 10 mais mas dos que não estão aqui quem são né acho que esse é o principal objetivo hoje aqui a gente tomou o microfone de vocês justamente para conhecer esse grupo maravilhoso que tem trazido tanta coisa boa né tanta transformação eu acho que assim um pouco do resumo do que a gente tem falado aqui é uma transformação que ocorreu e que ocorre conosco e que a gente fala sobre isso de uma maneira tão natural que muito provavelmente né eu acho que o objetivo não deixa de ser esse é transformar as pessoas que estão acompanhando né e que estão próximas da gente ouvindo né e presenciando esse testemunho né então queria que vocês falassem um pouquinho do grupo 10 mais trazendo aí um pouco sobre os demais integrantes que não estão aqui nesse momento tá pra que a gente possa e o público que está aí nos assistindo conhecer um pouquinho de todos então por favor bom Pablo muito obrigado pela tua pergunta é muito pertinente hoje aconteceu algo inusitado né Bruno a gente estava fazendo a cobertura aqui da feira né e nós fomos então ao parque de diversões né pra mostrar aí um pouquinho da gente fora desse desse lado sério que a gente tem levar conteúdos de relevância com a seriedade que o comprometimento da gente exige né e nós encontramos o Miguel o Miguel ele é um queridão né William um grito de 16 anos de idade que me emocionou bastante a fala dele hoje porque o grupo 10 mais também participa de palestras e nós tivemos um convite do Rila do Interact né toda essa força que o Rotaract e o Rotary tem organizaram um evento uma imersão lá no no Parque das Fontes e eu tive a oportunidade o privilégio de junto com o Fernando e a Letícia que eu já vou apresentá-los que não estão aqui hoje mas fomos então os três palestrantes de um painel que ocorreu falando sobre como entrar no mercado de trabalho quais os diferenciais como entender esse mercado e como você pode se desenvolver no mercado né e atingir os seus sonhos os seus objetivos e dentro desse painel a gente trouxe algumas falas e foi muito leve muito divertido que era uma gurizada jovem 16, 17 anos e o Miguel hoje chegou pra mim e me falou João talvez não lembre de mim mas a tua fala a fala de vocês mudou a minha vida e isso tem um tamanho né um tamanho pra mim como responsabilidade da minha postura das frases que eu usei naquele dia de tudo que eu construí na minha vida em chegar e motivar um guri que tá entrando no mercado de trabalho e escutar esse reconhecimento dele e essa fala dele demonstra o tamanho e a força que o grupo 10 mais tem né então assim isso foi foi algo que eu até tô entendendo ainda né essa mensagem que eu pude receber dele e esse feedback também já trazer pro pessoal do grupo que não tava aqui que participou comigo dessa palestra mas então a importância de a gente estar à frente de tomar iniciativas né de se preocupar com o outro de hastear e defender bandeiras e falar que aqui tu pode desenvolver tu pode estudar em Santo Anjo não precisa sair daqui sabe cria o teu negócio e mais João ele falou ainda pra ti né a gente tava junto ali gravando filmando sobre o parque de diversões atrativos da feira e do nada ele chegou e nos tocou vocês os desmais vem aqui ó tem uma coisa pra falar pra vocês simplesmente do nada né entre aspas e ele falou naquele momento eu tava indeciso eu não tava trabalhando eu tava sem saber o que fazer né que passo e que decisão tomar e a fala do João me fez ser o que eu tô fazendo hoje eu trabalho no que eu gosto eu faço o que eu quero com a tecnologia e tal e eu tô realizado por causa de vocês isso eu nem tava lá e sentia assim essa mesma energia que o João sentiu sabe então é incrível isso mostra também a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala alguma coisa na frente das câmeras né a gente tem uma responsabilidade que a gente carrega pode mudar de mudar positivamente ou até negativamente dependendo da nossa fala então a gente tem sempre uma responsabilidade de roteiro de tudo que a gente vai colocar e a gente sempre quer colocar a mensagem positiva de tudo porque tudo tem um olhar positivo se a gente quiser tirar uma lição né com certeza Bruno com certeza e esse é o intuito é o que nos motiva é o que nos move e com certeza quem for nos acompanhar né quem seguir as nossas iniciativas vai seguir se desenvolvendo conosco né com os nossos parceiros então não poderia deixar de falar dos meus grandes amigos que conheci a partir do grupo das mais e que a cada a cada uma dessas vivências que a gente tem né a gente vai se conectando se aproximando né e desenvolvendo novas ideias novos negócios eu vou apresentar então primeiramente a nossa grande amiga Fábio ela que esteve na Europa recentemente que soma muito com cada uma das suas experiências assim como né todos nós somamos a Fábio ela é professora na Wizard tem uma vasta formada em Direito também é formada em Direito também eu não vou falar o currículo dela aqui porque daqui a pouco eu vou esquecer né foi soberana da feira inclusive né isso vocês podem ajudar com a ligação nossa aí com o Interact lá né então é ela que proporcionou porque ela é do Rotary foi ela a responsável e também né falando desse lado belo e feminino do grupo das mais a Letícia também Letícia Sangalete que esteve conosco aqui de que amanhã também estará aí conosco ela que é responsável aí pela Brevê Marketing o impulso necessário para o seu negócio decolar ela que tem uma vasta formação formada em jornalismo que é muito importante para nós nesse momento assim como a Aline ela também é doutora então percebe o respaldo né que a gente tem nessa área acadêmica o time é forte né o nosso time é muito bem bem estruturado né nós temos um bom treinador e nós temos também agora falando dos meninos o Felipe que está aqui na feira também que é a Thaís Moreira eu queria dizer tu está olhando para esse costelão a Thaís que é a nossa assadora né oficial também agora ela está eu ia falar a Thaís por último mas já que vocês falaram né a Thaís está em Caxias ela está fazendo um curso lá né seguindo também através do grupo ela teve essa de arriscar de ter a coragem de ir atrás dos sonhos dela e está lá né ainda faz parte do grupo está lá temporariamente fazendo a formação dela isso ela está nos representando então em Caxias e sem que ver o que ela manda para a gente do curso que ela está fazendo assim receitas fantásticas e esse despertar como o Bruno trouxe né para essa nova esse novo caminho que ela está trilhando foi através de vivências dentro do grupo né então estava falando na Letícia a Letícia também um membro do grupo nos soma muito e agora eu vou falar dos meninos que tem o Felipe Felipe que é o nosso atleta aí que representa essa área do 10 Mais também vai ser desenvolvida daqui a um tempo que é a área do esporte né que a gente acredita muito no esporte na educação e no desenvolvimento a partir desses desses nortes né eu acho que a disciplina que um esportista tem e a força de vontade né se reflete no empreendedorismo também né e a educação também ela é uma base para a gente empreender então o Felipe Duarte que está na Unimed aqui hoje ele já jogou futebol no Grêmio no Inter no Esportivo hoje joga futsal na AEF né no Trijuice então o cara que é ligado ao esporte então já fica aí um spoiler do que vai acontecer com o grupo 10 Mais aí daqui para frente com a criação de subgrupos no 10 Mais é assim tu não pode perder nenhum segundo porque sempre tem novidade e tem coisa boa chegando aí para você e para então terminar de apresentar esse grupo que eu tanto gosto tenho tanto carinho o nosso grande amigo Fernando que está aí na feira é expositor da feira com a loja dele a madeira de luxo né não sei comprar móveis aí de qualidade passa lá no pavilhão 1 né William já vai vender o cara é bom vendedor né comércio com o Fernando depois deixa lá minha comissão também mas brincadeiras a parte o Fernando também soma muito conosco também administrador né Fernando foi colega trabalhou no Sicred trabalhou no Sicred agora então a partir também das iniciativas e das propostas do grupo também despertou para focar só no seu negócio hoje ele se desvinculou da cooperativa do Sicred né e está desenvolvendo aí o seu negócio aqui em Santo Ângelo e em Santa Rosa também né William e com certeza é um cara que soma muito para ele com todo esse respaldo financeiro que ele tem né nessa área das finanças que é muito importante para cada empresa então esse é o grupo 10 mais gente somos 10 pessoas que somam né a gente soma entre si essa é a ideia então os 10 mais nada mais são pessoas de áreas distintas que são alinhadas em uma sinergia com um propósito alinhado que querem se desenvolver e desenvolver os parceiros a comunidade desenvolver negócios então isso é o 10 mais acompanha o 10 mais que com certeza vai somar muito na tua vida também show pessoal então para nós terminar o programa de hoje e poder saborear esse costelão aí já estão preparados lá a gente vai fazer uma brincadeira com vocês o que vocês fizeram conosco né como é que é bate e volta é isso foi quase você sabe as regras você sabe as regras se tiver dança o Bruno que vai fazer vocês viram o Instagram da Milena Jardim ontem não gente a gente tem cantora viralizei mas nós temos também né muito essa questão da habilidade artística né a pessoa faz dancinha e viraliza então vamos lá pessoal então a gente lança o tema e vocês em poucas palavras passam o secretário gente poucas palavras é um desafio para nós poucas palavras cada um responde ou uma frase para cada um a gente cobra isso dos entrevistados né que respondem uma palavra ou uma frase e vê o quanto é difícil para vocês agora eu quero ver como vai ser vai ser a inversa coisa antes do que lançar as palavras eu lembro que no episódio vocês nos perguntaram o que é o 10 mais na tua visão então eu devolvo agora ao contrário o que é o primos na visão de cada um de vocês em uma palavra em uma frase como é que vocês nos enxergam nós vamos ter que contratar se ele não puder fazer nenhuma ação vamos botar tudo no nosso lugar William o que é o primos para ti o primos é um um grupo que se juntou para uma sinergia tem mais uma ligação familiar mas que acima de tudo são pessoas dispostas a crescer se desenvolver em conjunto e somar na comunidade para mim o primos é além de produto além de serviço é algo que quer contribuir para a nossa comunidade para mim o primos significa inovação e e não é à toa que vocês resolveram hoje inverter os papéis que nunca ninguém tinha desafiado nós a fazer dessa maneira então vocês pensam fora da caixa eu gosto muito de pessoas que pensam assim eu senti a falta da presença da carne em Santo Ângelo da forma como vocês apresentam a carne então vocês inovaram e eu sempre me sinto muito à vontade em todos os estabelecimentos que vocês têm bom seguindo aí muito no que o Bruno colocou é para mim né o primos é diferente se eu fosse colocar em uma palavra é diferente e eu acho importante colocar que o diferente normalmente ele assusta ou ele causa estranheza né mas a gente esquece que na diferença no diferente a gente tem uma potência muito grande eu acho que vocês vêm reinventando não só essa questão de um tipo de mercado ou de nicho não só essa questão das carnes como dos ambientes como hoje que nós estamos aqui no quintal então eu acho que é muito interessante a gente pensar que a diferença ela agrega bom eu vou fazer igual a Aline então vou fazer uma frase bem curtinha para descrever o primos mas pessoal brincadeiras à parte você que está acompanhando esse episódio percebe essa conversa leve que a gente tem porque a gente já tem uma certa intimidade e eu para mim falar de primos é falar em referência né em um dos episódios uma reunião posterior que a gente fez ao episódio a gente estava conversando eu, o Graziano e o Kenny mais alguns amigos empresários que estavam juntos e o Graziano falou uma frase que é muito pertinente que eu gostaria de falar agora que é a seguinte a história fala de quem foi lá e fez né então a gente olha um negócio pelo Instagram lá e olha meu Deus do céu cara como é que esses caras conseguiram criar esse negócio como é que eles desenvolveram isso mas isso é o primos né vocês validaram uma ideia de vocês vocês foram atrás vocês tiveram a coragem de inovar de fazer diferente de trazer né coisa nova para a comunidade de São Antônio Angelense vocês estudaram se prepararam e foram lá e fizeram né então eu acredito que hoje alguém olha pelo Instagram e tem essa mesma visão né olha pra você meu Deus cara como é que eles fizeram isso né nós estamos falando de um grupo de um grupo que não é só o primos né que é que é todo esse negócio que a gente já conhece são várias empresas né e cada uma delas tem essa identidade de se preocupar com o cliente se preocupar com os produtos se preocupar com os serviços então pra mim falar do primos é falar em inspiração e é falar em referência muito obrigado pela parceria João agora agora nós testamos que é impossível discorrer em uma palavra uma frase vamos lá bate e volta começando com o William tá saindo vai lá você é ao vivo gente coisa boa você é bonito você é bonito antes de nós ir para o Sherlock grande show com a banda Sherlock daqui a pouquinho família base de tudo e inspiração Aline força e estrutura Brunão base da sociedade e o porto seguro de cada um JP pra mim é o motivo de eu estar aqui é o meu porto seguro a minha inspiração é a base como o William falou é difícil fugir dessas palavras mas vocês todos têm razão e todos temos uma ligação particular pela família o que é empreender em uma palavra ou uma frase deixa eu falar essa primeiro pra mim empreender é estilo de vida eu vivo em empreendedorismo é acreditar e ir lá e fazer autoconhecimento e desafio vocação começando o inverso de novo aqui o William Deus guia e manual pra nossa conduta e existência tudo a força que nos move e nos possibilita a benção de viver é a força que movimenta o universo pra mim ele é o universo inteiro e pra cada um ele é um guia onde tu olha e tu sabe pra onde ir energia maravilha então senhoras e senhores que acompanharam esse episódio do 10 mais podcast fenamilho ficamos aqui muito felizes em poder inverter os papéis e conhecer um pouco mais do 10 mais quem são essas 10 pessoas que já não são mais 10 né porque isso se multiplica então são milhares de pessoas aí que já de alguma forma foram impactadas fazem negócio foram inspiradas pelas ações do 10 mais e a gente fica muito feliz por ter tido a oportunidade de conversar e conhecer um pouco mais de cada um de vocês agora a gente vai servir aí o costelão que tá quase pronto já dá pra ver o osso saltando ali da da carne e o Silvio aí vai vai fazer aquele aquele show que ele que só a Sherlock consegue fazer né vamos ver se sai uma palinha do Bruno e William ali também né será que será que o nosso negócio aqui foi no improviso hoje né e saiu caprichado então acho que Bruno e William ali vai eu acho que podia ter pelo menos uma antes do Charlotte entrar eu acho que o público aqui merece o pessoal tá aguardando aqui um show né com certeza bom pessoal acho que a gente vai ficar aqui com certeza pra provar o Celão pra dar essa palinha também pra apreciar todo esse ambiente e eu quero deixar um abraço aqui já pra todo o pessoal da comissão da Fenamilio comissão central presidente ao Voese ao Chico ao pessoal da da agência Capiche a todo o pessoal que a gente se a gente for listar a gente vai esquecer com certeza mas a gente só tem muito a agradecer por vocês terem confiado no nosso trabalho e a gente estar aqui como podcast oficial da Fenamilio porque desde aquele primeiro episódio que a gente fez com Elisa Lauba com Dário Germano Jr e com Voese despertou o interesse da gente ser o meio de comunicação da feira um dos meios de comunicação da feira e a gente já começou com esse desafio de fazer 6 episódios durante os 10 dias de feira e nós fechamos hoje com 16 publicados no Youtube e mais 2 ali que estão pra editar mais 3 no caso fecha 19 com esse episódio de vocês então a gente superou em muito e isso nos deu muito trabalho muita demanda isso até agora nós temos mais ainda porque a feira está recém na quinta-feira tem mais ainda outros episódios mais uns 3 dias então isso está nos desgastando bastante fisicamente mas com certeza são 10 dias em 2 anos isso vai compensar a gente vai guardar boas lembranças e ter o registro filmado gravado e a gente agradece vocês também por estarem conosco nessas ideias malucas e parabéns por esse espaço aqui a gente se sente super à vontade tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui assistindo e presenteando se sentem super bem também e para situar todos que estão aqui nesse ambiente nós estamos gravando então um episódio do 10 mais podcast o podcast oficial da Fenamilio que nós temos no nosso estúdio fixo na frente da arena de shows do lado do espaço das soberanas se quiser passar lá tomar um cafezinho uma água um chimarrão fique bem à vontade qual é o canal do youtube como é que acha lá 10 mais podcast 10 mais podcast só acessar o youtube e vai conseguir no instagram arroba grupo 10 mais já segue aí confere toda a cobertura então da feira através do nosso canal é isso aí quintal primos campo nobre e grupo 10 mais podcast muito obrigado boa noite a todos e vamos para o costelão valeu e sein LEGENDO o o o Tchau, tchau.